E chegou aquela hora tão esperada de todo sábado aqui no SBT Interior, né? Isso mesmo, a hora de conferir o que rola na região no fim de semana. Já se programou? Dá uma olhada na nossa agenda. E a gente começa com música. Hoje, às quatro da tarde, tem show com o trio Caruá, no Sesc de Birigui. Um repertório muito forró, bom pra dançar e ninguém paga pra entrar. Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu. Que teu abraço só se encaixa com o meu. A tua vida não tem graça sem a minha. Vem, tire sua onda enquanto é tempo. Vá gastar seu tempo por aí. Se levanta, irmão, sai dessa aí. Muda esse placar de 10 a 1. Desistência não, eu não aceito. No final do túnel existe luz. No mesmo horário, no Sesc de Presidente Prudente, tem show com o grupo Inova Samba. Formado por sete garotos, o grupo faz shows nas ruas pro mundo inteiro. O som é um samba da mais alta qualidade. Está na cidade? Então não perca. A apresentação é às quatro da tarde, na área de convivência. E é de graça. Se Deus é contigo, amém. Não temeis o perigo, amém. Mil cairão ao seu lado, 10 mil à direita e você ficará bem. E amanhã às quatro da tarde, no Sesc de Birigui, tem a apresentação do espetáculo Cinderela e o Pé Inchado. A história da gata borralheira é contada por dois personagens brasileiros, Zé e Maria. O espetáculo musical mostra o dia seguinte do baile onde Cinderela conhece o príncipe. Quer saber como termina? Corre para assistir. A apresentação é de graça. Obrigada!